Bitcoin rompeu para cima, está aqui agora na casa dos US$23.200, galera. A SP500 aqui também está seguindo o rumo, subindo aqui agora nesse momento, estou acompanhando aqui o gráfico. Então, bons sinais aqui agora, pelo menos no curto prazo. Fiquem de olho aqui agora, pessoal. Isso aqui para mim é realmente uma boa notícia. Conforme a gente viu, essa cunha aqui que a gente tinha formado é um padrão, é um padrão bullish. Geralmente esse padrão rompe para cima e, felizmente, a gente está rompendo aqui para cima nesse momento. Vamos ver se a gente consegue segurar aqui agora, acima da região dos US$23, galera. Isso é muito importante mesmo. E a SP500 manter essa subida. Está subindo bem devagar aqui mesmo o Bitcoin, não está com aquela força. O sentimento aqui para mim não está confirmando tanto quanto eu gostaria. Realmente a gente está vendo um pouquinho do long short ratio subindo aqui com o Pintress também, mas só no curto prazo mesmo. Se a gente olhar aqui, nas últimas dias e semanas, a gente está ainda num momento interessante com o long short ratio aqui abaixo de 1. Então, bem bacana. Vamos ver se aqui o Ines do Locke dá uma derrapada também, se é importante ele continuar essa queda aqui. Vamos ver se ele consegue fazer esse pivôzinho aqui nessa região dos 106. Vou ficar de olho aqui agora. Parece que aí, então, essa notícia aí do Banco Central Europeu não impactou tanto com o Bitcoin. Realmente eles aumentaram a taxa de juros acima do que estavam esperando. E, para mim, isso é até bom. Na verdade, para o índice do dólar cair, pessoal. Então, a taxa de juros da Europa subindo, a gente tem o índice do dólar aqui tendo a drama derrapada. Isso leva também os investidores a... No caso, as pequenas estão em volta e subir. Tem uma correlação com isso tudo aí. Tá bom? Então, só para comentar para vocês aqui, se a gente conseguir aqui... O Bitcoin é como manter força aqui, conseguir buscar testar esse topo aqui, que é o alvo desse padrão, a gente buscar retestar de novo esse topo aqui nessa região. Daí, pessoal, a gente tem que ficar de olho nesse pivô de alta aqui. Vamos puxar o gráfico de uma hora. Realmente que eu estou interessado nesse pivôzinho de alta se ele correr. Agora aqui, a gente tem algumas linhas de tendência também importantes. Ele está testando aqui umas linhas de tendência importantes. Eu até desenhei antes essas linhas aqui agora. Vamos ver se ele consegue romper aqui. Se é importante romper essa região dos 23.400 aqui. A gente tem umas linhas, umas LTAs aqui importantes que estão servindo de resistência agora para o Bitcoin. Mas se a gente tiver força aqui agora, pessoal, para romper essa região aqui, que eu acho que é uma certa resistência, mas não é uma resistência tão forte. E se a gente fizer esse pivô aqui, esse pivô aqui eu estou de olho. Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, esse pivôzinho aqui, pessoal, esse pivô aqui confirmando, a gente poderia buscar esse alvo aqui para o Bitcoin. Essa é a projeção Fibonacci, que levaria aqui o primeiro alvo na casa aqui da região dos 25.900 dólares, pessoal. Que, no caso aqui, fecharia todos esses pools de liquidação aqui da BitMEX. Tá bom? Seria fantástico aqui. E essa região, conforme eu falei para vocês, eu estou realizando aqui, provavelmente vou realizar boas vendas nessas regiões aqui, pessoal. Porque a minha opinião, conforme eu falei para vocês em outros vídeos, eu acredito que esse fundo para o Bitcoin não ocorreu ainda. E a gente pode dar uma respirada aqui agora momentânea. E seria bom que isso acontecesse logo, porque final de semana está aí e semana que vem tem reunião do Fed. não sei, galera, não sei não. Semana que vem vai ser uma semana bem apreensiva, na minha opinião. Tá bom? Então, desejo para vocês aí boa sorte nos três de vocês. Qualquer novidade, eu volto por aqui. Também participe do grupo Telegram. Link aqui abaixo, para vocês não perderem qualquer novidade aí, qualquer novidade que eu estiver vendo aqui no gráfico. Alguma coisa importante eu vou avisar para vocês com certeza. Tá bom? Então é isso. A gente se vê em breve. Valeu! Tchau!